Música Foi preso um dos suspeitos de envolvimento na morte de um ex-detento assassinado em julho. O crime aconteceu no estacionamento de um shopping na zona sul de Manaus. Valci Alves de Sena aparece nesta imagem correndo atrás de Eberson Monteiro para executá-lo. A vítima, conhecida como Pesadelo, havia deixado o presídio há pouco tempo. Dos três criminosos que participaram do crime, Valci é o segundo a ser preso. O primeiro foi Tiago do Amaral, encontrado dias depois do homicídio. O Tiago confessou, não tinha como não falar. Confessou e, de fato, disse que atraiu o Pesadelo para o local sob o pretexto de que venderia para ele uma arma, para que ele não cometesse assalto, para que ele fosse matar outras pessoas, que na verdade não tinha arma nenhuma. A intenção era atraí-lo para dentro do estúdio 5, onde ele seria morto, como de fato foi, pelo Valci e pelo Gabriel. Aqui na delegacia, Valci disse que participou do crime porque a vítima, Eberson, tinha prometido matar toda a família de Tiago, que foi a pessoa que premeditou o assassinato. Mas, para a polícia, a motivação foi outra. Eberson, como o verdadeiro nome do Pesadelo, quando saiu da cadeia ameaçou de matar tanto o Tiago, que já está preso em flagrante, quanto ameaçou matar esses dois. Não parece crível essa situação, ou se foi, é por conta, de fato, do tráfico de drogas. Valci estava na casa da irmã dele quando foi preso na Zona Norte. Os policiais chegaram até o suspeito depois de denúncias anônimas. Gabriel Fernandes, o Gabrielzinho, agora é o único foragido. Ele é este outro homem que corre atrás de Eberson e também dispara contra a vítima. Valci foi levado para a cadeia pública, onde está à disposição da justiça. Uma loja de eletroeletrônicos foi assaltada hoje no centro da cidade. A repórter Priscila Mello traz as informações. É isso mesmo. Na manhã de hoje, dois homens armados entraram na ranço de Eduardo Ribeiro, no centro da cidade, e levaram cerca de 45 celulares da loja. Na hora do assalto, quatro funcionários estavam no local, mas, segundo a polícia, nenhum objeto deles foi levado e ninguém ficou ferido. O valor do prejuízo ainda não foi divulgado e as imagens das câmeras de segurança vão ser vistoriadas pela polícia. Então as investigações vão continuar e o caso foi registrado aqui no 24º DIP. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Os candidatos a prefeito de Manaus participaram ontem do primeiro debate em TV aberta. Foi na Band. E dos sete convidados, um faltou. O prefeito Arthur Neto. O candidato Arthur Vigílio Neto, do PSTB, não compareceu. Segundo a assessoria, ele teve um compromisso em Brasília com o ministro das Cidades. Os candidatos Luiz Castro, do Partido Rede e professor Queiroz, do PSOL, não atendem à determinação do TRE e não puderam participar do debate. A legislação determina que cada partido tenha pelo menos nove representantes na Câmara dos Deputados. Foram duas horas de debate, divididos em cinco blocos. Abordaram diversos assuntos. Um deles era a preparação de como comandar Manaus. Eu fui prefeito por quatro anos e tive a minha administração voltada para as próximas gerações, não para as próximas eleições. Fui vereador, fui deputado, fui secretário e sinto-me absolutamente maduro para unir a cidade. Nós temos ficha limpa, não temos passado sujo com a Lava Jato e nós queremos mostrar toda essa jovialidade a favor da população de Manaus. Temos um compromisso com o povo, compromisso com a vida, valorizar a vida, valorizar a nossa juventude, dar atenção, cuidar das pessoas que hoje não tem nem onde morar. E entendo que a cada dia que passa eu só tenho amadurecido e me preparado para administrar essa cidade. Estamos animados e felizes e agradecidos a Deus por essa oportunidade que se inicia hoje conversando com você, meu amigo, minha amiga, sobre o futuro desta cidade. O debate seguiu com o candidato perguntando para candidato com direito a réplica e tréplica. Issa Abraão questionou Henrique Oliveira sobre a segurança pública. Henrique alfinetou o ex-vice-prefeito Issa Abraão, lembrando o fato do candidato ter sido demitido ao vivo em uma emissora de rádio. Os candidatos ainda destacaram a situação da empresa fornecedora de água, infraestrutura, transporte público e ainda responderam perguntas de jornalistas. Em Parintins, maior colégio eleitoral do interior do estado, a justiça analisa o pedido de impugnação de candidatura de três vereadores por falta de prestação de contas. O dia hoje na justiça eleitoral em Parintins foi dedicado à preparação da transmissão da propaganda eleitoral gratuita. O chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, coordenou uma reunião com os diretores de emissoras de rádio, TV e os coordenadores de coligações. Depois, o técnico Marivaldo Chaves fez um alerta às coligações em relação aos prazos eleitorais. Lembrando que os prazos para se defender são corridos porque nós estamos no plantão eleitoral, então sábado, domingo e feriado irão contar também. O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação das candidaturas à reeleição dos vereadores Juliano Santana do PDT por não ter prestado contas da campanha eleitoral de 2012, quando mesmo foi candidato a deputado estadual. Rai Cardoso, do PMDB, por uma prestação de contas pendente no Tribunal de Contas do Estado. E do candidato a vereador pelo PRTB, Lourenço Castro, também por prestação de contas pendente no TSE. Segundo o técnico do cartório eleitoral, Marivaldo Chaves, o juiz da 4ª Zona Eleitoral, Fábio César Olinto de Souza, tem agora três dias para julgar os pedidos de impugnação feitos pelo Ministério Público Estadual e pelos advogados das coligações. Parintins é o maior colégio eleitoral do estado do Amazonas, com mais de 64 mil eleitores. A corrida eleitoral também começou em Iranduba. O município foi marcado pela corrupção. A população denuncia os problemas e exige mudanças. O tempo estava nublado na cidade. A movimentação para a campanha eleitoral ainda é tímida. Uma placa ali e outro adesivo aqui, mas não é apenas o clima que está fechado. Iranduba é um dos municípios mais importantes da região metropolitana de Manaus. Depois da inauguração da ponte que liga a capital ao município, a cidade teve um boom de 15 mil habitantes nos últimos cinco anos. Hoje, são 26 mil eleitores e quem mora por aqui se revolta com o que vê. Obras inacabadas, ruas sujas e buracos por toda parte. O seu Carlos vive aqui desde pequeno. Viu a cidade crescer e, segundo ele, apodrecer. A cidade está abandonada, essa que é a verdade. Há o que melhora muito no Iranduba. Há o que fazer demais aqui. A principal fonte de economia é a agricultura. O município recebe também recursos do governo federal. Parte desse dinheiro foi desviada pela antiga gestão. Chinayque Medeiros e outros vereadores, além de secretários e empresários, foram presos por desviar quase 100 milhões de reais. Chinayque teve o mandato cassado em fevereiro deste ano. No lugar dele, assumiu a vice, Maria Madalena. A Madá, a população quer mudanças. Olha só a feira principal da cidade. Esse é o cenário. Falta estrutura e limpeza. Aqui na nossa feira é igual um chuveiro. Quando chove, alaga tudo. Esgoto entupido. Está abandonada a cidade. Eu lavo uma vez por ano só aqui a feira. Quando a gente termina de tratar peixe, tem que ter a limpeza para tirar o pitiu, lavar com sabão. O desafio para o novo gestor de Iranduba não é só econômico, mas também social. Este aqui é um terreno que era para ser construído uma feira, mas invasores tomaram conta do local. Quem mora aqui pede saneamento básico e asfaltamento, mas principalmente segurança. No outro do vizinho ali já teve, ali semana passada teve na drogaria do rapaz, na padaria do rapaz aqui. E à noite fica, o pessoal não quer nem atravessar para comprar por causa do pessoal que fica em atleta, entre eles aí brigando. Imagina andar com um carrinho de bebê. A rua onde eu passo com ele é pior do que esse aqui, ó. E muito pior. E é muito ruim. O carro dele já está até consertado ali, porque caiu a roda. A corrida para a prefeitura de Iranduba tem sete candidatos. Iranduba é só um exemplo do que acontece muito no interior do estado do Amazonas. Falta completa de fiscalização por parte da sociedade, por parte dos órgãos que são expostos à fiscalização. E acabam os prefeitos, os administradores tomando conta do dinheiro público, não conversam com a sociedade. Isso gera, inclusive, muita corrupção. Lá do ladinho da Câmara, o padre Alcimar observa toda a movimentação. Ele sabe das dificuldades dos moradores, realiza trabalhos nas áreas carentes. Para ele, infelizmente, não há candidato ideal para gerenciar Iranduba. E ele diz o porquê. As características são as mesmas, o modo de fazer política é o mesmo. Portanto, eu não acredito que haverá mudanças substanciais. Pode haver melhorias em algumas questões relacionadas, como saúde, educação, talvez, mas não acredito que haverá mudanças substanciais para o nosso povo. É, mesmo com a situação difícil, a disputa já começou. Quem for eleito precisa resolver o que os maus gestores fizeram aqui. Quatro anos depois, a esperança se renova. Isso aí, tem que votar com responsabilidade. O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo também tem como sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri